Olá! Começa agora o Diocese em Pauta, com os principais destaques da semana, dessa vez do Santuário Nacional de Aparecida. O oitavo encontro nacional da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aconteceu em Aparecida, dos dias 12 a 14 de julho. O padre Wagner Pereira, assessor do setor juventude, a Kátia Suzuki, coordenadora de Ocesana da PASCOM, e eu, estivemos representando a Diocese, juntamente com outros integrantes da Pastoral de Ocesana. Vamos assistir o padre Wagner comentando sobre o encontro. Com certeza, todo encontro formativo traz consigo grandes experiências, grandes aprendizagens, e um encontro como esse da PASCOM, da Comunicação, nos traz justamente aquela grande ideia, aquele grande ideal, aquele grande pedido do Papa Francisco de uma igreja em saída. Uma igreja em saída que vai além fronteira, uma igreja que passa todas as barreiras, que vai em encontro do outro que está do lado de uma tela. Nós percebemos justamente que o agente da PASCOM, da Pastoral da Comunicação, aquele que trabalha com as mídias sociais, é o agente também que está em missão. Não é alguém que está ali somente produzindo uma arte, ou fazendo alguma coisa na paróquia, mas também é um catequista nas redes sociais, porque estaria exercendo uma missão de catequizar, de evangelizar por meio das redes sociais. Portanto, eu vejo que isso tem uma grande importância e um grande peso na formação dos nossos agentes. O tema para o encontro foi Pastoral da Comunicação em uma Mudança de Época, Desafio e Perspectivas. A Rita Antoniassi, coordenadora da Pastoral da Paróquia São Francisco de Assis, comentou sobre a importância desse tema. Comunicação na igreja é um grande desafio. Fazer a leitura do tempo atual, de todas essas interações pelas redes sociais, por esse novo modelo de se comunicar, principalmente da parcela mais jovem da nossa comunidade cristã, é intrigante e a gente precisa conhecer esses caminhos para estabelecer uma boa comunicação. Levar quem verdadeiramente nós somos convidados, chamados, vocacionados a levar, que é Jesus Cristo. Como fazer isso, a forma, o jeito, não pode prescindir dos caminhos evangélicos, não pode prescindir da missão dada por Jesus. Então a gente tem que usar as ferramentas dentro dessa nova cultura, desse novo jeito de ser, mas fazer sempre com muito amor, com muita vocação, levando verdadeiramente Jesus a cada um. No dia 14 de julho de 2024, às 15 horas, também no Santuário Nacional de Aparecida, aconteceu a celebração em comemoração aos 50 anos do caminho neocatecumenal no Brasil. Da diocese de Moarama foram diversos ônibus, inclusive o bispo diocesano, Dom João Mamé de Filho, também enfrentou a estrada para estar presente nessa celebração. Eu fiz questão de vir e até de ficar com eles até esse momento. Agora eu vou lá ficar com os bispos, os cardeais, que estão lá na Casa dos Redentoristas. Penso que esse encontro vai animá-los, vai fazê-los sentir muita gratidão pelos 50 anos de caminho neocatecumenal no Brasil, que entrou no Brasil por o Moarama. E que Deus nos abençoe a todos, sobretudo a eles que voltem para as suas casas, para as dioceses felizes e mais pronto ainda a servir a igreja e o Senhor. Para mim é um momento único, é uma transparência do caminho, que realmente o caminho é um caminho de abertura, um caminho para todos aqueles que querem buscar a Cristo, que querem buscar uma conversão. E é muito, muito importante para nós estarmos aqui hoje, celebrando esses 50 anos do caminho no Brasil. E para nós de Moarama é uma graça, porque o caminho iniciou por Moarama. Dom José que disse o sim, abriu as portas e depois o caminho se estendeu. Isso é uma graça muito grande. Eu estou muito feliz, muito agradecida a Deus por este momento. A todos vocês do Diocese em Pauta, eu vim conversar um pouquinho sobre a revista Informativo Diocesano, especialmente sobre a edição de julho, que é uma revista muito especial, que tem como foco o mês do dízimo e também outros assuntos muito importantes e muito interessantes a toda a comunidade. Então convido a vocês, peça na sua paróquia, a nossa revista, ela tem textos informativos e formativos que vão contribuir muito com a nossa formação, com o nosso trabalho aqui na Diocese. Conheça um pouquinho sobre os nossos articulistas, conheça um pouco sobre os nossos principais assuntos. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito do nosso trabalho. Entre em contato com a sua paróquia e também nas nossas plataformas digitais e pelo site. Acesse a revista e boa leitura. O boletim Diocese em Pauta fica por aqui. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber novas notificações, além de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Até a próxima!